Bom dia meus amigos, e cá estamos no nosso terceiro dia aqui em Belém O segundo foi omitido, que a gente aproveitou para levar as crianças aí no shopping, coisa e tal E fazer a revisão do carro que já estava na hora E tem uma história engraçada da revisão aí, segue aí um pedacinho para vocês verem E aí pessoas, estamos aqui em Belém, aproveitamos o embalo, né amor, para fazer a revisão do carro E para quem já acompanhou o canal em outros vídeos, já viram que o pessoal de concessionária É complicadíssimo de trabalhar A nossa saída para o Atacama, minto, vindo para a Altamira, né Arthur, vindo para a Altamira Saímos do carro da concessionária sem o líquido de arrefecimento E agora saímos a revisão dos 40 mil com as rodas frouxas, cara, inacreditável isso Mas eles manobraram o carro lá, como é que não sentiram, né E aí, curtiu a revisão Ford? Ê, lasqueira, que desgraça, hein Aí agora estamos partindo lá para a Estação das Docas Vamos almoçar, tirar umas fotinhos legais e mostrar para vocês lá um pouquinho dessa nossa querida Belém Valeu! E cá estamos, Arthur, Estação das Docas Então aqui era um antigo porto aqui de Belém Aí foi no ano de 2000, ele foi transformado aqui nessa estação Onde tem vários restaurantes, sorveteria, artesanato, bem legal Aí esses galpões antigos aqui são ingleses Construção inglesa E aqui na beira do rio a gente tem esses guindastes aqui que foram importados lá dos Estados Unidos E feitos lá no início do século XX É bem legal Fica aqui na beirinha aqui do rio Guamá Baía do Guajará As águas cor de pérola, igual dizem E hoje a gente vai experimentar uns pratos típicos Arthur, você sabe qual é a cor? Arthur? Arthur, cor do que que é essa água? Cor do que que é essa água? É cor de barro Cor de barro? É Aí é bem bacana A gente veio aqui um dia anterior à noite para jantar E tem as mesinhas aqui fora, as cadeiras É só escolher o restaurante e dá-lhe O que que tu viu, hein? Ah, uns peixinhos? Ah, tu queria pescar aqui? Mas tá louco Vamos lá? Achar o nosso restaurante? Bora E a ventania tá aumentando aqui, hein? O final da chuva da tarde de Belém já tá chegando Então a gente escolheu aqui o restaurante lá em casa Vamos dar uma olhadinha aqui A gente deu uma pesquisada Ah, não é isso? Então me dá aqui Presta um pouquinho pro pai Então aqui no menu A gente deu uma pesquisada na internet Pra quem quer conhecer as comidas aqui do Pará Ó, menu paraense Vem com várias coisas Carangueja, carangueja milanesa, refogado, molho de cebola e não sei o que Um monte de coisa ali E também tem esse outro prato aqui, ó Corridinho de peixe Peixe da Amazônia, farofa pirarucu E várias coisas aí pra experimentar Então vem, experimenta Não estamos ganhando nada com essa propaganda Só porque a gente escolheu E se for ruim nós vamos descer o pau também Vamos experimentar todas as comidas que tem Sair daqui com o corpo inteiro dormente Esfregar jambu pelo corpo E sair correndo por aí Parecendo um zumbi 14 horas aqui em Belém E a chuva tá vindo forte E a gente já tá escapando Daí tem essa área externa aqui Daí dá pra almoçar E tem a área interna A gente já mudou lá pra dentro A gente tava bem aqui na beira Daqui a pouco vai molhar tudo Aí aqui dentro tem uma área climatizada Pra não passar calor E é por aqui que nós vamos ficar agora Bom, chegou o nosso prato aqui E agora se mete a Beatriz Ela aqui vai explicar o que é cada coisa Aqui é a pescada amarela milanesa Pescada farofa de pirarucu Parofa de pirarucu Pirarucu frito Arroz de jambu O adoro paraense Que é a fama da virijula Filhote que é o suco quico de jambu E o picarinha de tambate Aí aqui tem novamente o peixe da manteiguinha Caranguejo refogado com a farofinha Parofa de pirarucu Isca de pirarucu frito E pastinha de caranguejo A milanesa Para mergulhar no leite do coco com cebola Muito obrigado Valeu Aí se vocês quiserem Na traga de fogo da... Vamos lá de novo? Aqui é o pato do tucupi com jambu Sim Não vai Não vai É isso aí pessoal Vamos lá Vamos experimentar Depois a gente fala aí como é que foi Tá aí o resultado Arthur Será que isso aí explica se estava bom ou não? Então, de tudo que servir aí A única coisa assim que é mais estranha assim que a gente não gostou muito é a tal da maniçoba né? Mas acho que é falta de costume Mas eu comi, ela tem um gosto um pouco mais forte assim Agora o restante Todas as farofas que foram servidas aqui tudo show de bola né amor? Isso é a... Sorvete de cumaru tá? Cumaru é uma semente de uma maneira local tá? Que rala, faz torta, faz bolo Antigamente era feito perfume, creme, sabonete Hoje em dia eles estão usando na culinária também Tá bom? Obrigado Show de bola Obrigado Sorvete de cumaru Mais conhecido como a baunilha brasileira Basicamente um sorvete de coco De coco? Vamos ver Já vamos experimentar Tchau Tchau Só para constar, então, aqui na Estação das Docas tem estacionamento, R$6,00 duas horas. Tudo cercadinho, dá para vir estacionar aqui tranquilo. E o mercado vê o peso, fica ali no outro lado, mas isso aí é para outro dia. Encerrando a nossa visita aqui na Estação das Docas, agora nós vamos lá para o corte do Prezé, a gente ia a pé, que fica bem pertinho, dá uns 800 metros, mas a moça ali que vendeu os artesanatos ali para nós falou que é perigoso. Vamos de carro mesmo, vamos estacionar lá. Né mãe? Onde é que nós vamos agora? No lugar, no Escanhão? É isso, mãe. Saindo aqui da Estação das Docas, a gente anda aí só uns 800 metros, já chega ali no forte do Prezé. E aqui na frente várias construções antigas, mostrei mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. A igreja de Santo Alexandre aqui a gente tem uma amostra da parede original. Legal, né Arthur? A moça falou ali que como é uma das primeiras construções aqui de Belém, ela foi utilizada com o conhecimento indígena. Então é pedra sob pedra, um tipo de argila e com óleo de peixe para grudar as pedras. Legal, né? Detalhe que a Dani verificou aqui que não tinha ouro aqui nas esculturas. É que os jesuítas foram expulsos antes de terminar a igreja, então só tem alguns pedaços. Aqui não tem, no restante da igreja também não tem, tem só ali na sacristia, igual a imagem que mostrei um pouquinho antes. No teto lá tem alguns cantos ali, por exemplo, ali tem um dorado, eles não concluíram o safadinho. Fugiram antes, safadinhos. Não, foram expulsos. Ah, foram expulsos. Brasileiro é fogo mesmo. Não é brasileiro, são jesuítas. Não, o brasileiro expulsou os jesuítas. O Marquês de Pombão. O Marquês de Pombão, viu? Falei? Isso aí. Legal que aqui todas as atrações são de grátis. Agora a gente vai aqui ver o Forte do Presépio. Arthur, essa daqui foi a primeira construção aqui de Belém. O Forte. Construíram lá na época dos portugueses para se proteger dos holandeses e dos franceses. Isso aqui era carregado ali pela boca e era aceso por aqui, ó. Colocava um estopinho aqui e acendi. Colocava uma bola de ferro lá na ponta, lá dentro. Bastante pólvora. E aí quando acendi o estopinho, a pólvora empurrava a bola de metal para acertar os navios. Legal, né? Agora a gente está dentro aqui. Parece o pátio de formaturas, ó. Ali, Arthur, tem uns canhões diferenciados, ó. Aqueles dali, dava para movimentar eles para um lado e para o outro, para fazer a mira. Olha, Arthur, que legal isso aí. O pai nunca tinha visto desse jeito. Pelo que dá para ver aqui, ó. Ele era de se movimentar, ó. Você vinha aqui atrás, empurrava ele para um lado e para o outro para fazer a mira. E daí, se tu quisesse atirar mais alto ou mais baixo, usava a manivela ali, ó. Ele levantava o cano ou abaixava a ponta do cano para mirar. Do ladinho aqui do Forte do Presépio, que é a famosa Casa das Onze Janelas. Olha que está aí ela, ó. Vamos lá, tem restaurante, tem tudo ali, vamos lá dar uma olhada. E encerramos nosso passeio de hoje. Forte do Presépio, Casa das Sete Janelas e várias e várias outras coisas. Vire à esquerda na Avenida Almirante Tamandaré, Praça Onze de Júlio. Vire à esquerda na Avenida Almirante Tamandaré, Praça Onze de Júlio.